...da nossa entrevista. Gabigol. Quantas vezes você ficou com o Gabigol? Já começa assim, amor. Eu quero a treta. Quantas vezes você ficou com o jogador Gabigol? Fale. Quantas vezes você ficou com ele? Quantas vezes? Isso. Uma vez só. Uma vez? Sim. E ele, na época, ele estava com a Rafaela? Meu Deus! Ah, não vou mentir. Estava. Estava. Sim. E você sabia e pegou mesmo? Não, porque as pessoas estavam especulando que eles estavam... Porque, na verdade, toda hora eles brigavam, né? Mas depois eu pude descobrir que estava sem. Meu Deus! Agora... Botei a minha língua. Uma curiosidade que todos querem saber. Gabigol tem o mesmo desempenho dentro e fora do campo? Normal. Normal? Sim. Você entendeu? Normal. Normal, médio. É. Básico. Normal, médio. Normal. Ah, foi legal, né? Foi o quê? Foi um arroz com feijão ou teve uma salada? Teve uma carne bem temperada? Como assim? Me explica isso direito. Foi básico. Foi um arroz com feijão ou teve uma salada? Teve uma carne bem temperada, apimentada? Porque você é uma mulher apimentada, né, meu amor? Você não é uma mulher para qualquer um. Desculpa. Foi... Foi... Foi mais ou menos. Mais... Mais para o básico. Mais para o básico. Mais para mais ou mais para menos? Sim. Ou mais para mais ou menos? Foi bom. Foi legal. E assim... Nós que Jesus Heil Jair 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 JairJair Jair 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 Jairquestje